Hoje eu vou dar cabo Hoje eu vou dar cabo Hoje eu vou dar cabo Eu não sou Snoop Mas vou dar cabo People já estão vendo Tipo tamo sem cabo Atete, sempre fui culturista Não sou melhor, mas com sedeiro mundo os melhores Tá uma vida Tá vendo? 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 Let's go! Yeah! Treina tá no pico, som ligado no máximo Hoje eu vou a party, não vou manhar Porque hoje eu vou dar cabo Eu vou dar cabo Mão no ar 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 Arranca, arranca, arranca Frédia, assassina, assassina Afana, scum brava, a coca, a coca, a coca, a coca. Deixa 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 Deixa, deixa, deixa Tá vendo? Drenada no pico, som ligado no máximo Hoje eu vou a party, não vou manhar Drenada no pico, som ligado no máximo Hoje eu vou a party, não vou manhar Eu vou de cabo, porque hoje eu vou de cabo Eu vou de cabo, porque hoje eu vou de cabo Eu vou de cabo, porque hoje eu vou de cabo Eu vou de cabo Apreita Aguenta 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 Aguenta